O que é a Liga dos Campeões? Os guineenses chamam de salões de televisão, cinema, salas de convívio. Parece simples, mas quem lá anda diz que é preciso tiroide para o negócio. Eu posso construir ainda mais com o edifício principal próprio de salão, para ter uma parte que vai ficar somente para a novela e outra é para o jogo. Aqui na Guiné já não há nada para fazer. Dá para desarrascar. Faz-se a festa como se fosse um estádio. Às vezes há nervos como num estádio. Mas neste recinto, quem tem o telecomando, tem o poder do árbitro. Noutro espaço, ali ao lado, já se pensa em como transmitir o Mundial de Futebol. Bom, a gente vai ver qual é a possibilidade, por exemplo, de pagar o canal conforme que vem o cliente. O marido cobra as entradas, a mulher fica à porta, a arredondar as contas da noite, reconfortando o estômago de quem não vive sem futebol. O marido cobra as entradas, a mulher fica à porta, a mulher fica à porta, a mulher fica à porta. A mulher fica à porta, a mulher fica à porta.